Boa noite. Que bom ver a casa cheia. Oi. Oi, Paulo. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Guerra Dilga e eu sou diretor aqui do escritório da Fundação Rosa Luxemburgo. É uma grande honra de receber todos vocês. E a ilustre plateia e os ilustres debatedores e debatedoras. Aqui a gente está lançando esse livro bonitíssimo que saiu da gráfica uns dias atrás. Descolonizar o imaginário. E esse livro tem uma história. Vou contar um pouco disso. A Fundação Rosa Luxemburgo, como vocês sabem, é a fundação ligada ao partido da esquerda, que é o maior partido de oposição no parlamento alemão. E é uma esquerda plural, mas que também tem os seus problemas com o desenvolvimentismo, com a ecologia. Não é tão diferente das esquerdas em outras partes do mundo. A gente tem um governo com a participação do nosso partido lá em Brandemburgo, que está apoiando a extração de carvão. Tem um projeto lá, na Lausis, que é algo de protesto sobre o movimento ecologista. Mas tem também ecologistas dentro do partido verde, do partido da esquerda, dos verdes, obviamente, que já na Alemanha eram ecossocialistas, uns 30 anos atrás mudaram, são um partido bastante centrista hoje em dia. E o desafio, digamos, dos ecossocialistas, os poucos que restam, é de ganhar a hegemonia dentro da esquerda. E isso um pouco também, em outro contexto, obviamente, mas também um tema que se poderia analisar e que vocês conhecem melhor do que eu, como aconteceu o debate, como aconteceu essa problemática e como se desenvolveu no Brasil e nos países vizinhos. Esse livro tem uma história. Nasceu com esse livrinho aqui, que se chama Mais Alhá do Desarrollo. Um livro publicado como primeiro produto em Quito, Equador, pelo Grupo Permanente de Trabalho sobre Alternativas ao Desarrollo. É um grupo fundado pelas nossas companheiras do escritório de Quito, da Fundação Rosa Luxemburgo, com ilustres participantes. Por exemplo, Alberto Acosta, que foi o primeiro ministro de Minas e Energia do governo progressista, Coreia, ecologista. Imagina Dilma, ecologista no ministério. Foi uma coisa assim, em 2007, depois ele foi presidente da Assembleia Constituinte, foi um dos idealizadores com os movimentos sociais, obviamente dessa ideia revolucionária de deixar o petróleo sem tocar o nosso subsolo do Parque Yasuni da Amazônia Equatoriana. Tem companheiras como a nossa querida Maristela Swampa, da Argentina, que escreveu um livro sobre o mal de Sarojo na Argentina. Tem o Eduardo Godinas, que também vem de vez em quando para o Brasil apresentar as suas teses sobre a transição pós-extrativista. Tem o Edgardo Lander, que já foi assessor do Hugo Chávez nos primeiros anos do governo Chávez, e depois se tornou um dos críticos mais inteligentes desde a esquerda a algumas, ao modelo, digamos, superpetroleiro-extrativista da Venezuela, entre outras coisas. Ou seja, é um grupo de 30, 40, 50 pessoas que participaram nos últimos anos. E eu vou passar a palavra agora para o meu querido colega Jorge aqui. Jorge, sim, esse livro não estaria pronto hoje. Não, é verdade, realmente ele organizou esse livro de uma forma maravilhosa, ele vai explicar um pouco Jorge Pereira Filho, como ele escreveu os textos e por que é importante ter esse livro agora no Brasil. Jorge. Boa noite, queria saudá-los primeiro com o tradicional Fora Temer, ainda mais nessa semana, tão importante para a gente. Bem, na verdade o Guerra foi bastante generoso, mas minha participação foi mínima. Coube a mim, com a ajuda do Escritório de São Paulo, escolher os textos que seriam publicados nessa edição brasileira. A gente tinha como material de base três publicações, escritas entre 2011 e 2015, e a nossa seleção, na verdade, teve como horizonte a ideia do leitor brasileiro. Ou seja, a gente procurou, na verdade, recuperar daquele conjunto de textos aquelas abordagens que resistissem ao tempo, que, na verdade, não tratassem apenas de questões conjunturais, localizadas só no foco do Escritório Andino de Quito, mas que também tivessem um olhar mais amplo e não necessitassem, assim, de atualização, porque a própria reflexão do texto, ela se faz valer, se faz presente, uma vez que aqui no Brasil a gente tem uma carência muito grande desse tipo de debate. Uma das questões que confere unidade para o livro é um olhar crítico à noção de desenvolvimento, que vai de um questionamento desde a ótica do produtivismo sério, até também a questão do crescimento econômico, e a imposição de um modelo único, como solução universal, para todos os povos. Eu acho que esse tipo de reflexão, uma reflexão que muitas vezes falta, aqui no nosso debate de esquerda, e por muitas vezes já tivemos alguns autores que já trabalharam isso, mas essas vozes nem sempre se fazem presente nesse tipo de reflexão. E acho que, enfim, foi um projeto bastante prazeroso, porque nós entendemos que hoje os limites do neodesenvolvimentismo estão cada vez mais explícitos. E o arranjo conservador, que foi sustentado por forças políticas hegemônicas na esquerda no Brasil nos últimos anos, deu sinais flagrantes desse limite intransponível. E o fato de a gente se abrir um pouco para outro tipo de reflexão, pode contribuir muito para a esquerda nesse momento. E um dos méritos dessa reflexão proposta pelo Grupo Permanente de Quito, da Fundação Rosa Luxemburgo, é justamente partir do resgate dos conhecimentos e saberes da América Latina, dos povos da América Latina. E esse tipo de abordagem tem uma importância fundamental justamente para o Brasil, que tradicionalmente se coloca à margem desse tipo de reflexão. Acho que a Karen agora pode falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o trabalho que o Grupo Permanente de Quito desenvolve lá. Vou apresentar rapidamente a Karen, a Karen Gabbard. Tem uma história de militância na esquerda alemã, nos movimentos feministas. Ela é socióloga, socióloga jornalista, trabalhou no grupo parlamentar da esquerda como assessora e foi diretora do Departamento da América Latina em Berlim, da Fundação Rosa Luxemburgo. E há alguns meses ela é diretora do escritório em Quito, mas ela tem acompanhado desde o início a construção, ela tem participado na construção desse grupo aí, que além dos intelectuais latino-americanos que nomeei, tem uma participação de intelectuais alemães também, porque o diálogo entre a Europa e a América Latina também é uma parte superimportante nesse diálogo, nesse grupo. E um dos produtos mais interessantes que vai sair proximamente é uma colaboração entre o nosso companheiro Ulrich Brandt, de Viena, que vai, junto com Alberto Acosta, juntar os debates de decrescimento na Europa com o pós-extrativismo aqui na América Latina. Então, isso para o ano que vem. Então, o grupo continua produzindo coisas interessantes. Esse livro também, vou ter que mencionar, que também foi publicado na mesma editora, na Autonomia Literária, Editora Elefante, O Bem Viver, do Alberto Acosta, que já está na segunda edição. Karen. Obrigada, Gerhard, obrigado por apresentar este lindo livro, realmente saliu muito lindo, e está recapitulando o debate promovido por o Grupo Permanente de Trabajo da oficina de Quito, da Fundação Rosa Luxemburg. A oficina de Quito é uma oficina regional, ou seja, que esta oficina aqui é uma regional e a de Quito é uma regional que trabalha em Bolívia, Ecuador, Colombia e Venezuela, e foi instalada como última das oficinas da Fundação neste continente. Não, não é certo, agora há uma mais nova em Buenos Aires. E, em ano 2009, e se tomou a decisão na Alemanha de instalar outra oficina na América Latina justamente por os processos políticos que se dieron. E eu não posso acreditar que estes textos somente estão reunindo debates de 2011 ao 2015, são somente quatro anos. Como pode ser isso? Porque o princípio, o porquê de começar com a oficina regional em Quito, na região andina, como dizemos, e com este grupo de trabalho, foi o contexto político naquele tempo. E se o estou recapitulando, não pode ser que caminhe tanto. E o contexto político naquele tempo foi que a América Latina naquele tempo foi o continente de excepção no mundo. Foi o continente que era a excepção das políticas neoliberais, com programas de austeridade, de privatização e de redução do Estado. E isso foi uma excepção e foi a excepção que foi conquistada por as lutas de, por menos, uma década ou duas décadas anteriores, ou seja, as lutas anti-neoliberais dos 80 e 90. E então, essas lutas muito fortes chegaram a que se pudesse instalar por a via electoral governos, governos de esquerda, sobretudo na região onde trabalhamos nós, na Bolívia, na Equador e na Venezuela, onde passaram o ciclo das lutas sociais e que esses governos, com essa força das lutas, chegaram aos governos e com realmente querer levar adelante processos de transformação social e política muito profundas. E esse grupo de trabalho se base nesse momento em que havia essa possibilidade desde os governos, desde as sociedades, desde os movimentos de transformações sociais profundas e que, como se diz, que se cristalizaram nos processos constitutivos em esses países onde nas constituições se colocaram as alternativas e as possíveis alternativas em esse momento, como o bom viver, os direitos à natureza, as diversidades culturales, os estados plurinacionales, muitos basados nos saberes indígenas e nos movimentos sociais políticos que haviam conquistado isso. Ah, dois minutos, que raro. Bom, e nesse contexto surgiu o grupo de trabalho para apoiar essas alternativas, que nesse momento foram alternativas utópicas, mas estavam aí, na mão, não? Então, o grupo pegou essas ideias que havia e os conceitos que haviam lá e começou com uma crítica ao modelo capitalista que se definiu no grupo depois de muitas discussões como o modelo de desenvolvimento. Depois, quando me dan uma segunda ronda, vou falar sobre isso. E esses debates não foram novos. Em outras partes do mundo, em 80 e 90, também havia pensadores como Gustavo Esteban, Ivan Illich e Arturo Escobar, que plantearam essas ideias, mas não estavam atrás dos movimentos e dos governos. Então, o grupo se formou para apoiar essas transformações com as críticas aos modelos hegemônicos e com apoiar as alternativas que estavam à mão na mão nesse momento. E só queria dizer uma coisa mais, que sempre tivemos desde o princípio a ideia de que o grupo seja muito diverso, ou seja, que não somente há os acadêmicos que tu mencionaste, porque também queríamos políticos de os governos e de governos locales, mas, sobre todo, também queríamos activistas, porque este momento só se deu por as luchas sociais. Então, o mesmo Alberto Acosta reconoceu o ano passado que costou muito, que levamos três dias caminando a um povo para visitar alguma experiência de alternativa concreta no campo, e que não nos quedamos em uma aula, mas que realmente isso era importante também, que a construção dos saberes do grupo, que eram diversos, e não somente nos reuníamos a debatir, sino, bueno, fomos a visitar e apoiar alternativas, fomos a debatirlos e fomos producendo livros que aqui temos, ahorita, para ver como vocês em Brasil os poderiam usar. Minha introdução não abarco tudo, por exemplo, eu disse que começou com Mása e Desenvolvimento, mas continuou com esse livro, Alternativas ao Capitalismo e Colonialismo do siglo XXI, que inclusive aqui lançamos, nesta sala, há três anos, a impressão deste livro, e é toda a nossa história, obviamente, e nós, com esta coletânea, e com esta tarde, só podemos, esperamos despertar a sua curiosidade, para que se lleven o livro, para que busquem os originales na internet, todos estão na nossa página web, e os poderão ler detenidamente, e descobrir muitas mais facetas das que podemos presentarles hoje, nesta noite. Camila, Camila Moreno, é uma das contribuintes do grupo, desde o início também, Camila é gaúcha, ela fala inglês, português, espanhol, na mesma rapidez, não sei se ela vai falar espanhol, português, esta noite, português, obviamente, ela é socióloga, filósofa, estudos do direito, é polifacética, não vou falar mais, vou passar a palavra para, e do livro, claro, que ela escreveu, para nós, o ano passado, Brasil Made in China, recomendo também, a leitura deste livro, muito interessante. Camila, você está representada nesta coletânea com uma contribuição sobre o capitalismo verde, eu acho que você escreveu isso em 2012, quando o debate, 11, 12, quando tinha o Rio Mais 20, quando o debate nos movimentos sociais brasileiros estava bastante quente, quais são as suas críticas a esse capitalismo verde, que você aponta aí em 50 páginas, eu acho que, sei que é impossível resumir, 205 minutos, mas destaca alguns pontinhos para nós, por favor. Bom, eu acho que a primeira motivação é tentar delinear o que a gente vem enfrentando desde os territórios, desde os movimentos sociais, que é essa nova forma, enverdecida, que não chega somente no Brasil, ela é uma força internacional, a Rio Mais 20 foi um momento de cristalização de conceitos importantes, de consensos importantes, e, em contraposição a isso, a violência que esse capitalismo verde chega nos territórios e as suas novas formas de acumulação, a total incapacidade da esquerda clássica de compreender o que está acontecendo. Quando a gente vem construindo nos coletivos uma crítica e uma oposição, por exemplo, ao mercado de carbono, que hoje em dia é apontado pelo Banco Mundial, pelo FMI, como a joia da coroa da política climática, como a nova causa do Banco Mundial, isso parece que é uma questão menor. Então, a gente tenta refazer uma trajetória de mostrar como que o próprio discurso do desenvolvimento, no seu desenrolar histórico e dialético, ele gera a emergência da questão ambiental, isso já no final dos anos 60. A gente vai ter em 72 a Cúpula de Estocolmo, que vai inaugurar a série das grandes conferências da ONU, e que vai levar, inclusive, em 87, a renovação do discurso de desenvolvimento, a primeira, como desenvolvimento sustentável, uma sustentabilidade do capitalismo. E ela é muito fundamental porque ela é pré a Conferência de 92 do Rio. É importante lembrar que o muro de Berlim cai em 89, então, a agenda ambiental, ela funciona, ela é muito bem instrumentalizada para dar essa unidade de agenda, mas também, ao mesmo tempo que ela representa essa nova consciência, isso cada vez mais forte no âmbito multilateral, ela também é o grande vetor de captura, instrumentalização e liberalização das políticas ambientais que vão começar a ser organizadas, inclusive com a institucionalização de Ministério do Meio Ambiente, etc., que eram coisas que não existiam antes. E daí tem duas vertentes importantes. A primeira das lutas populares, e o MST é parte disso, quando ele surge em 84, ele é já um resultado direto da Revolução Verde e da perda da terra dos camponeses para o sistema já da agricultura monocultural financiada pelos bancos, mas também esse ambientalismo de classe média. Hoje em dia, o lucro duro do capitalismo verde, ele está contido na agenda do clima, que a gente que acompanha, eu sou parte da delegação brasileira, sigo como representante de uma articulação da sociedade civil, é qualquer coisa menos clima. É uma reorganização do financiamento internacional, novas formas de alavancagem, novas formas de dívida, novas formas de financiamento, parceria público-privada das políticas públicas. A gente vê os governos cada vez mais numa lógica de pensar a política pública como plano de negócios, como gestão de empresas, colocando portfólios de projetos, no caso agora, setoriais, debaixo do braço e indo buscar auxílios, transferências tecnológicas, e a gente sabe bem como é que isso se traduz. Agora, do ponto de vista duro do que está passando, em termos bem do Polanyi, de criação de mercadorias fictícias, a gente vê, e acho que é isso que tentamos trabalhar no artigo, uma forma nova de acumulação primitiva, a gente entende também que a acumulação primitiva não aconteceu uma vez na história, ela segue sendo como um mecanismo interno, de expandir fronteiras do capital. No Brasil é muito claro a reforma do Código Florestal, que aconteceu, o debate entre 2009 e 2012, ele vem justamente para fazer essa reforma jurídica, criar novos títulos financeiros, ampliar mercados, a gente tem agora um mercado de direitos, existe um direito de poluir, existe a cota de reserva ambiental, quem está com passivos ambientais, quem está devendo frente à lei, pode pagar no mercado para resolver isso, e isso a gente vê com muita preocupação, por exemplo, quando isso se soma, essas novas dinâmicas que vão criando novos direitos de propriedade, privada, e nesse sentido excluindo o comum, ele se soma, se sobrepõe a uma outra questão, que a esquerda clássica também não conseguiu entender ainda, é difícil assim, o que falta, que é a questão dos transgênicos, que hoje em dia é uma forma de entrada na estrutura mesma da matéria, da capacidade de produção e reprodução de toda a base agroindustrial do país agroexportador do Brasil, que hoje em dia paga royalties para as empresas estrangeiras, depende de todo um complexo de fertilizantes, agroquímicos, maquinários, complexos de monitoramento satelital, serviços de aviso, como é que é, aviso temprano, early warning, não sei como é que chama de meteorologia, tudo isso sendo visto como algo que não está no coração do debate do desenvolvimento, então, se isso não está, o que estará? Mas seguiremos com as perguntas depois, explorando. Isso, não vai ser a última vez que você terá a palavra também. Verena Glass é coordenadora de projetos aqui na Fundação Rosa Luxemburgo, entre muitas outras coisas, ela é jornalista, ela é ativista, ela é blogueira, ela é... Bom, de certa forma, sim, mas, obviamente, blogueira anônima, digamos. Bom, de certa forma, Verena contribuiu a esse livro, a uma coisa que está com um texto muito interessante, onde ela destaca, digamos, os perigos do projeto desenvolvimentista para o Estado de Direito. E ela toma um exemplo no Brasil, mas tem mais e tem outros exemplos em outros países. O que você fez chegar a essa hipótese, Verena? Então, boa noite, Gerhard. Não, eu não sou blogueira, não. Então, primeiro, boa noite a todas e a todos. Fora Temer. Sim, eu acho que o debate que antecedeu a gente, tentando estruturar um pouquinho o que é esse novo capital, esse novo capital que vende e compra aquilo que a gente não vê, o crédito de carbono, a gente nunca pensava, acho que o velho Marx também não tinha noção de que ia se comprar e vender tanta coisa que hoje a gente nem consegue pegar, não são mercadorias. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós, aqui no Brasil, ou na América Latina como um todo, a gente continua, sim, pensando no desenvolvimento, desenvolvimento ou desenvolvimentismo como uma forma de alavancar o crescimento, um crescimento, provavelmente, dentro desse escopo, um crescimento ilimitado, e que, portanto, necessita dos bens comuns. Então, a gente precisa explorar ao máximo aquilo que a gente tem de bens naturais. Isso significa uma exploração, que eu acho que na América Latina se conheceu como extrativismo, que nós, aqui no Brasil, conhecemos o extrativismo como uma outra coisa, o extrativismo são as nossas comunidades tradicionais colhendo frutas e, vamos dizer, a sobrevida nos territórios. Mas a grande questão é esse desenvolvimentismo que a gente vive não só no Brasil, mas na Venezuela, no Equador, no Chile, com a mineração, etc. ele tem um custo. E acho que, para nós, aqui no Brasil, é interessante, há dois anos que a gente está vivendo a novela da Lava Jato, ficou um pouco claro que as grandes obras de infraestrutura, por exemplo, sejam elas ligadas ao petróleo, o que a gente vê agora na Lava Jato é mais a estrutura da exploração petrolífera mesmo, ou, então, no caso onde eu me envolvi mais, o que o Guiat tinha comentado do meu ativismo, eu sou militante do movimento de resistência contra o Belo Monte há muito tempo, é a questão da energia. A energia hoje é colocada pelo governo brasileiro, e o governo do Brasil como uma... Uma comodidade, sim, a qual nós não desenvolvemos, apesar de que o crescimento nosso é tão ridículo, como diz a Dilma, o nosso pibinho não vale nada, mas sempre você tem um planejamento energético, vou dizer, um crescimento planejado de 4%, 5% ao ano. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse desenvolvimento que se preconiza, ele não ocorre sem ferirmos as leis, o Estado Democrático de Direito. Pegando, então, o caso de Belo Monte, por exemplo, Belo Monte é ilegal do começo ao fim. Ele vai ferir legislação ambiental, vai ferir legislação trabalhista, vai ferir a legislação internacional, como a Convenção 169 da OIT, que exige a consulta aos povos indígenas. E se a gente pensar, voltando à Lava Jato, todo esse desenvolvimentismo que nós viemos construindo nos últimos anos no Brasil, ele não ocorre se a gente não, primeiro, ou fere as leis ou a gente modifica as leis, como Camila colocou em relação ao Código Florestal, por exemplo. Se a lei não presta para aquilo que nós, enquanto força hegemônica no governo, preconizamos, nós mudamos a lei. Então, quando se fala, por exemplo, que as hidrelétricas são energia limpa, e vocês, acho que agora todo mundo sabe o que significa uma Belo Monte, não na vida de quem está aqui em São Paulo, porque muita gente fala assim, mas e o meu celular, como é que eu carrego? Eu não quero saber do seu celular, eu quero saber se você tem noção do que está acontecendo nos territórios. E quanto a essas vidas, e não são 20 vidas, são 40 mil vidas, 50 mil vidas são aniquiladas por um processo de ilegalidades acumuladas. E essas ilegalidades acumuladas, por exemplo, no caso de Belo Monte, inclusive é importante vocês verem, o último texto que segue ao meu foi escrito pelo grande amigo nosso, é o procurador do Ministério Público Federal, Felício Pontes, que trabalha com o conceito dos direitos da natureza, que pela primeira vez foi colocado numa ação civil pública relativa a Belo Monte. Ou seja, a natureza não como objeto de direito que eu posso espolhar, que eu posso arrebentar, mas também como sujeito de direito, quando a gente pensa, terminando, quando a gente pensa que a natureza faz parte, obviamente, de todo um sistema de sobrevida dos territórios. Então, só para terminar, acho que a gente tem pouco tempo para discutir, e mesmo porque o direito não é a minha área, mas o quão importante é a gente pensar no Estado Democrático de Direito e quão importante a gente ter em conta que ele é constantemente violado nesse processo do desenvolvimentismo em curso. Depois a gente segue. Felício Pontes, nesse texto, se refere, por primeira vez no Brasil, também a Constituição do Equador, que foi a Constituição que, por primeira, no mundo, garantiu os direitos da natureza. Bom, garantir uma coisa, incluiu. De fato, a gente sabe que, de fato, não estão garantidos os direitos, mas é um passo adiante, digamos, revolucionário que foi feito no Equador e na Constituição Boliviana tem trechos parecidos, digamos, sobre o BNV. Bom, falando da Bolívia, a gente tem aqui a nossa companheira Dunia, Dunia Mocrani, que é politóloga, que é coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo em La Paz, Bolívia. Mas ela também é ativista. Ela é ativista do coletivo feminista Samka Saburi, que é tecedora, seria traduzido como tecedora, de sonhos. E ela tem sido, tem acompanhado desde o início também o trabalho. Ela está presente com duas contribuições coletivas, que, de fato, ela escreveu, e a gente vai mencionar as duas. Vou começar com a última, até pelo momento político que foi mencionado várias vezes hoje. Ela, com três companheiras da Fundação de Outros Países, analisou um pouco o que acontece com os movimentos, digamos, com pessoas da esquerda, quando se tornam governo. Como, e, obviamente, no processo dos países bolivarianos, isso, e em outros países, aqui também no Brasil, até em Bogotá, onde houve três prefeitos de esquerda seguidos no governo municipal. Quais são os, digamos, os pontos mais importantes que vocês acharam na sua pesquisa de vários meses, um ano, eu acho que vocês pesquisaram nesse assunto? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigada a todos os companheiros aqui do escritório, em São Paulo. Como eu dizia, esse é um texto coletivo, que escrevemos contra as três coordenadoras de projetos, Venezuela, Equador, Colômbia, e eu, da Bolívia. Nós fizemos uma proposta num grupo de trabalho em que nós nos encontramos a necessidade de refletir como transformar a institucionalidade. Esse é um outro livro que também compila alguns textos. E nós nos propusemos a perguntar sobre o que aconteceu com o grupo de trabalho. Nós queríamos ter gente de diversos espacios activistas, sociais, mas também gente que entrou nos primeiros anos, sobretudo nos governos progresistas, e no caso de Colombia, nos governos locais como a Alcaldadeira de Bogotá, que entrou com a ideia de transformar desde dentro do Estado. E muitos deles foram tomando distancias, o caso de Alberto Acosta, por exemplo, um caso dos mais conhecidos, digamos, que, se bem foi ministro, depois foi um dos principais críticos do governo de Correa. Então, dijimos, por que não conversamos com esses companheiros que foram parte do grupo de trabalho, muitos deles, outros não, e que nos contem um pouco suas reflexões, que aconteceu, como chegam ao Estado, querem entrar a um Estado que tem que desmontar desde dentro e, ao mesmo tempo, transformar desde aí. E, bueno, as reflexões generales a que chegamos, muitos deles, em caso bolivianos e ecuatorianos, sobre todo, também passaram por o processo da Assembleia Constituyente, onde pensaram outro tipo de institucionalidade, que se chama, em nossos países, o Estado plurinacional, e conversamos com eles a partir de diferentes metodologias, em alguns casos conversatórios, em outros casos entrevistas, sobre o que passou em seu tránsito por o Estado. Uma das reflexões que elas nos planteavam é que muitos deles chegam de organizações sociais também, e no momento em que ocupam o espaço estatal, se sentem na necessidade de representar e, e, a não de abrir outros espacos de participação mais amplos. Então, se quedam no espaço acotado da representação e isso crea algumas tensões e alguns limites. Também, um dos elementos que reflexionam muito é sobre as dinâmicas electorais, que se han dado de maneira muito repetida em nossos países, e como essa dinâmica mais bem te ancla, por exemplo, a uma figura do caudilho, que cada vez se reforça mais, e também como essas dinâmicas não somente está a dinâmica do caudilho, mas que esses dirigentes e os começam a ser incluso canais para levar fundos públicos a as campañas electorais, o que é uma coisa muito complexa. Depois, nos contavam algo que é muito interessante, que muitas vezes as trayectorias de luta que levaram a esses actores a ocupar espaços públicos importantes ou cargos públicos importantes, termina sendo a trayectoria como um capital para transar, para ocupar melhores espacios. Eu fui o dirigente de tal momento, eu desmontei, votei a tal transnacional, então agora me toca o ministério e tenho que tenerlo em tal nível. Então, como se vão desvirtuando em algum momento essas luchas. outro tema que é muito recurrente em todas as reflexões que tivemos nos diferentes países, é quando entras a inercia estatal, e que em algum momento é impossível sair de uma inercia burocrática, que faz que a lógica da eficiência termine poniéndose por cima de uma eficiência que tampouco é que se logra, mas essa tendência a buscar eficiência termina sendo mais importante que transformar. Então, se ven entrampados nas lógicas administrativas e burocráticas que realmente não permitem transformar o que se queria. Outro tema fundamental é o tema do lugar da toma de decisões e aqui me parece muito interessante como plantearam que há como dois lugares onde se começam a concentrar as decisões. Um, os espacios chiquitos do burócrata do escritorio mais cercano que de pronto chegou aí e se sentiu poderoso e começa a construir um poder desde aí ou as dinâmicas muito alejadas dos gabinetes onde se toman decisões e se baixa a linha então não há possibilidade de espacios de diálogo. E outro tema que me parece fundamental sobre todo na experiência de quem transitaram por o escenario da Assembleia Constituyente como eles fazem como um parangão e dizem na Assembleia Constituyente mais bem as organizações das que venimos empujaram a radicalizar as propostas dentro da Assembleia Constituyente. Uma vez que saímos do escenario constituyente mais bem o que se faz é desde arriba dos espacios de gabinete e demais que nós seamos o canal para desradicalizar as nossas organizações. Então, há como uma lógica inversa nesses dois espacios. Uno é um espaço onde a gente está convocada para pensar como transformar o Estado e o outro é um espaço onde já estão aí como para manter esse Estado. Então, em algum momento eles diziam que incluso na Assembleia Constituyente se encontram entrampados entre dois grupos de poder, os viejos grupos de poder que entram no caso de Bolivia e o Ecuador sobre representados na Assembleia Constituyente e que tratam de conservar seus espacios de poder e os novos grupos de poder que se dan cuenta que também para mantenerse tem que manter certa estrutura. Então, acho que aí me quedaria por o tempo. Perfeito. Muito obrigada pela sua primeira contribuição, Dunia. Bom, agora temos dois debatedores. Temos a hora de receber aqui o Guilherme Melo, economista, professor de economia na Unicamp. Ele faz parte da rede desenvolvimentista da Unicamp e ele também é membro do grupo de conjuntura da Fundação Perseo Abramo que está transmitindo esse debate afora do Brasil. No Brasil afora. Então, é isso, não afora do Brasil talvez também pela internet. Então, Guilherme, você leu o livro, você escutou um pouco as colocações, isso deve soar bastante, algumas coisas devem soar como provocação para um bom desenvolvimentista, não é? Bom, primeiramente, fora Temer, boa noite, já ia esquecendo, não é? Vamos lá, a gente tem coisas que não dá para esquecer. Primeiro, agradecer o convite de estar aqui debatendo com vocês, acho um tema da mais profunda relevância. Eu não havia visto o livro físico ainda, não sei se é a primeira vez que ele, eu recebi o livro digital em PDF, li com atenção e acredito que é uma contribuição importante para o debate, como você colocou, uma provocação para muitos de nós. Eu, particularmente, sou formado em uma tradição, apesar de ser jovem, uma tradição que a gente pode chamar do desenvolvimentismo latino-americano ou aqui no Brasil que está se chamando de social desenvolvimentismo ou algo desse tipo. Eu vou traçar considerações iniciais para depois a gente seguir no debate. As minhas considerações iniciais são da seguinte ordem. Primeiro, que eu gostei muito do título, além da capa que eu achei muito bonito, mas o título que é chamado Descolonizar o Imaginário. Porque realmente o nosso imaginário, nós aqui, países latino-americanos, o nosso imaginário é colonizado. inclusive as nossas ambições, aonde queremos chegar. Alguns querem se transformar nos Estados Unidos em uma grande sociedade de consumo de massa, de mídia de massa, consumo de massa, tudo de massa, comida, aquele balde de Coca-Cola, etc., etc., aquela coisa toda que a gente sabe. Alguns preferem ser europeus, uma coisa mais social-democracia, uma coisa um pouco mais sofisticada, digamos assim, do ponto de vista cultural, mas que não foge muito da massificação para quem vai na Europa sabe disso. E outros, inclusive os novos desenvolvimentistas que aqui, existe aqui no Brasil, a escola novo desenvolvimentista, o professor Bréssley Pereira, etc., querem nos transformar na China, um grande país exportador, desenvolvimento através do mercado externo, etc. De alguma forma, todas essas visões são um pouco colonizadas. Colonizadas no sentido de qual a grande contribuição que o Brasil vai dar ou que a América Latina vai dar para o mundo. É repetir os padrões de desenvolvimento já inventados ou nós vamos criar algo novo, algo diferente, que nós ainda não sabemos exatamente o que é. E acho que esse livro, essa discussão, ela ajuda na reflexão do que nós podemos criar de novo, o que nós podemos propor de novo. Dito isso, eu vou colocar uma provocação para os autores e para todos que estão aqui nos ouvindo, que é o seguinte, eu concordo e fiquei impressionado, uma frase me marcou, desculpa, esqueci o seu nome, Tuli, ela falou assim, você vai falar de Belo Monte? Verena, Verena, você vai falar de Belo Monte e as pessoas vão falar mas onde eu vou carregar o meu celular? E eu não estou nem aí para onde você vai carregar o seu celular, eu quero saber se você sabe da realidade das pessoas, das 60, 70 mil pessoas que estão sofrendo com aquela realidade. Eu concordo contigo, o problema é que tem 70 mil pessoas sofrendo com aquela realidade e 150 milhões querendo carregar o celular. E essas 150 milhões é muito difícil você convencê-las de que carregar o celular não é algo importante, para ela é algo muito importante, carregar o celular e caçar o Pokémon. É fundamental, fez parte da formação do imaginário dela. e o capitalismo tem esse poder violento de construir isso. Então, qual é a minha provocação? É que a esquerda clássica, digamos assim, a discussão clássica lá no Marx é o quê? Era a questão da estrutura produtiva, dos padrões de produção, inclusive da forma de organizar a produção e a crítica à forma de organização produtiva do capitalismo, a exploração e também aí tem uma discussão muito mais complexa da questão da financiarização, etc., que não é o caso de entrar aqui. Mas eu estou colocando assim, ele estava de olho na questão da produção, da evolução, digamos assim, das forças produtivas. Certo? E o desenvolvimentismo latino-americano, sepalino, herdam essa preocupação e vamos fazer uma discussão que está aqui no livro, que é a discussão do extrativismo, ou seja, a economia primária exportadora e como nós temos que sair disso. Bom, numa visão clássica do desenvolvimento islamitiano-americano é industrializando. Nós temos que nos industrializar, modernizar as nossas estruturas produtivas e com isso nós nos livramos do processo explorador primário, extrativista, como colocado aqui, como em português o extrativismo é outra coisa, mas como colocado aqui. Certo? O problema é que de um ponto de vista nacional isso é uma verdade parcial que raramente se consolida. Poucos países subdesenvolvidos conseguiram modernizar suas estruturas produtivas e chegar ao status de países desenvolvidos do ponto de vista das estruturas produtivas capitalistas. Mas do ponto de vista global isso é uma mentira completa. Porque ao você se industrializar, a China, por exemplo, a China se industrializou. Ótimo, conseguiu superar o subdesenvolvimento do ponto de vista das estruturas produtivas, não das estruturas sociais nem políticas, mas do ponto de vista das estruturas produtivas parece que ela está conseguindo superar, fazer pesquisa, endogenizar o processo tecnológico, etc. Só que o que ela demanda para isso? Ela demanda carvão, ela demanda petróleo, ela demanda uma série de países como o Brasil serem extrativistas para ela poder ser desenvolvida. da mesma forma que a Europa sempre demandou isso de nós e que os Estados Unidos sempre demandou isso de nós. Então, uma preocupação mais recente da esquerda é ótimo, vamos tentar modernizar os padrões produtivos, vamos tentar superar o subdesenvolvimento, porém, isso é impossível em escala global. Isso pode ser possível em escala regional, mas é impossível em escala global. Então, a proposta que está colocada aqui é uma proposta que eu vou usar uma palavra e é com isso que encerro a minha primeira participação, eu vou usar uma palavra que se perdeu ao longo dos nossos debates, é uma proposta revolucionária. Não é a revolução socialista do século XIX que está mais preocupada com a questão da exploração do trabalho e com a questão das estruturas, das forças produtivas, mas ela também se preocupa com isso, mas é uma coisa ainda mais radical. É a proposta de nem extrativismo nem industrialização. São novas formas de se organizar politicamente, de se relacionar, etc, etc, etc. É uma coisa muito mais complexa, muito mais rica, eu diria até, que enriquece a tradição de lutas da esquerda e do marxismo tradicional, etc, etc. Qual é a minha preocupação? a minha preocupação é que frente a um mundo tomado e pós-89, completamente tomado pelo capitalismo, ou quase totalmente tomado pelo capitalismo e pelo neoliberalismo, mais do que pelo próprio capitalismo, nas suas mais diversas formas, como essa proposta revolucionária dialoga com o imaginário das pessoas. Essa é a questão. Porque a proposta neoliberal dialoga com o imaginário das pessoas. Você vai ter Pokémon GO, você vai ter celular de última geração, você vai ter laptop, você vai ter carro, você vai ter casa, você vai ter... E o que nós estamos propondo para o imaginário dessas pessoas? Você vai ter uma floresta preservada? Será que isso convence a pessoa a aderir à nossa proposta revolucionária? Porque eu já tinha visto muitos debates de economia do compartilhamento, economia verde, e sempre achei o seguinte, eles são debates muito interessantes, por exemplo, a economia do compartilhamento. Vamos compartilhar os nossos espaços, hortas comunitárias. Isso é muito interessante, onde há espaço. Vai na favela da Rocinha. Não tem como ter horta, porque não tem onde dormir. Entendeu? Não tem espaço para nada. Não tem espaço para respirar lá. Então, como essas propostas dialogam com o imaginário da classe média, que nós teremos que convencer, mas não só da classe média, como da classe expropriada, trabalhadora, que está nos grandes centros urbanos, que está lutando para construir o imaginário colonizado dela, para ter o apartamento dela, para ter a casa dela, para ter o celular dela. como nós vamos dialogar com isso? Essa é a provocação que eu deixo. Obrigado. Maravilhoso. Muito obrigado, Guilherme. Bel, você quer responder diretamente a essa provocação? Ou, talvez, como a gente tinha previsto um pouco, você tem uma leitura um pouco diferente do livro, talvez, a Belorero é a nossa companheira, que nos acompanha ao escritório há muitos, muitos anos, com várias contribuições importantes, ela é a maior experta na obra e na vida da Rosa Luxemburgo, entre muitas outras coisas, mas ela também é ecossocialista, se posso utilizar esse termo. É, então, exatamente, eu queria começar lembrando isso, que eu assinei o Manifesto Ecossocialista Internacional em 2001, ou seja, faz 15 anos. e este livro é interessante porque ele torna mais concretas uma série de coisas que naquele manifesto, como é o Manifesto, são ainda muito abstratas. É toda essa crítica do desenvolvimentismo. Mas eu gostaria de fazer também uma provocação, eu não vou tentar ainda responder à provocação do Guilherme, mas uma coisa que foi dita pela Karen, justamente. quando fez uma referência às políticas na América Latina, aos governos progressistas, vamos chamar assim só para facilitar, aos governos chamados progressistas da América Latina, que era, então, no cenário do mundo neoliberal, era uma exceção às políticas neoliberais de redução do Estado. Eu queria aqui trazer um outro elemento para o debate, porque uma coisa que é complicado a gente pensar por que governos ditos progressistas, governos ditos de esquerda, acabaram, como mostrou bem a Dunia e como também a Verena, no exemplo dela de Belo Monte, acabaram entrando nessa lógica de um Estado neoliberal. Eles não romperam com isso. Então, eu queria lembrar aqui uma tese que eu acho extremamente interessante, que talvez nos ajude a pensar, que é a tese de dois franceses, Dardot et Laval, que escreveram um livro sobre a nova razão do mundo. A tese deles é a seguinte, é que o neoliberalismo é uma nova racionalidade que domina o mundo há mais ou menos uns 30 anos. E, nesse sentido, é uma racionalidade, ao dizer que é uma racionalidade, é algo que vai muito além da ideia de uma compreensão ingênua do neoliberalismo, como uma política econômica que propõe o fim da intervenção do Estado na economia. Ou seja, muito pelo contrário, o Estado não só não desaparece, não sai da economia, como apregou a ideologia neoliberal, isso é uma coisa puramente ideológica, mas o Estado está a serviço das grandes empresas e o próprio Estado se transforma num Estado empresarial. Ou seja, e por ser uma racionalidade, abarca desde o plano da produção ao plano da subjetividade. Nesse sentido, essa racionalidade que... Enfim, essa racionalidade, essa nova racionalidade, ela se caracteriza, como todos nós sabemos, por ampliar e por impor a lógica do capital a todas as relações sociais de tal forma que faz dessa lógica uma nova forma de vida. as nossas vidas são configuradas por essa lógica. Se essa tese estiver correta, e me parece que ela explica muita coisa, nós podemos entender por que a América Latina e o Brasil dificilmente teriam escapado à lógica do capital, mesmo com esses governos chamados de progressistas. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a margem de manobra desses governos é extremamente reduzida numa época em que domina essa lógica do capital em todos os planos. Por isso, a provocação do Guilherme. Ou seja, se o neoliberalismo é uma nova forma de vida, é muito difícil combatê-lo com medidas políticas, com políticas públicas, com bolsa disso ou daquilo. Pelo contrário, as bolsas, elas são um braço do neoliberalismo. Nós sabemos disso. As políticas do Banco Mundial para a América Latina preconizam essa bolsa família, coisas do tipo. Então, é muito difícil combater uma forma de vida com medidas ditas, com partidos progressistas no poder, chamados progressistas. Tanto faz o governo ser de esquerda ou de direita, pouco muda. Ou seja, é preciso opor essa nova forma de vida a uma outra forma de vida. É isso, então, que preconizam, defendem esses autores franceses. E aí, eles estão lá na Europa e tal, a coisa é um pouco diferente lá do que é aqui. e eles vão dizer que é preciso opor. Isso é o que eles vão dizer, vão chamar da lógica do comum, ou seja, do common. Novamente, vem o papo dos comuns. A lógica, eles vão dizer que é uma lógica minoritária, uma lógica que ainda não encontrou expressão de massa, sobretudo na Europa. Bom, aí, a minha, eu tinha duas perguntas, uma, duas perguntas, mais dois comentários, mas acho que meio que eles já foram aqui, foram coisas já comentadas tanto pela Verena quanto pela Dunia, mas, ao ler o seu artigo, Dunia, o artigo que vocês quatro fizeram, é uma coisa meio desesperadora, é meio desesperador, porque havia uma esperança na América Latina, naquele momento, há uns anos atrás, no Equador e na Bolívia, e essa esperança simplesmente se derreteu. O que aconteceu nesses países, que eram chamados os países, era a esquerda na América Latina, em contraposição ao Brasil, por exemplo, o seu artigo mostra claramente que as pessoas que foram para o poder de Estado, elas adotaram a lógica do poder de Estado de uma maneira, enfim, meio chocante, vamos dizer assim. Então, isso confirma essa tese do Dardou e do Laval, ou seja, é como se não tivesse saída, não tivesse saída, embora vocês, na Bolívia, tivessem tentado opor a esta forma de vida do neoliberalismo, uma nova forma de vida que eram os comuns. Agora, a minha pergunta para você, Duny, e para o pessoal da América Latina, é, foi um processo, foi um processo popular, foi um processo muito discutido e tal, mas qual foi o enraizamento real desse processo na sociedade, o que sobrou disso hoje? Essa é a minha pergunta para você. E no caso da Verena, Verena, o seu artigo, é ótimo o seu artigo e é um artigo também muito informativo e também por isso um artigo super realista e super chocante, porque mostra o autoritarismo de governos como o governo do PT, no caso aí de Belo Monte, a maneira como eles recuperam uma medida legal lá do, a suspensão de segurança, um instrumento da ditadura militar para impedir qualquer forma de resistência nos territórios. Então, eu queria que você comentasse isso um pouco. que eu vou mais bem retomar a ideia de decolonizar o imaginário e como fazer isso. Ou seja, que eu não sei, mas eu não sei como fazer isso para as massas e para as clases medias e para as capas populares, mas o fizemos baseado no que estava acontecendo nas sociedades no grupo permanente. E eu quero retomar o primeiro título do livro mais além do desenvolvimento. O grupo se chama Alternativas ao Desarrollo. Isso significa que descartamos o desenvolvimento como um conceito útil. E vou ler por que. Porque o desenvolvimento biológicamente é algo lindo. Então, é muito difícil explicar por que estamos rechazando isso. Estamos rechazando o conceito do desenvolvimento como um conceito que clasifica economias e sociedades desde o ano 49, onde Harry Truman disse, e agora vou ler e tentar em português uma cita do Gustavo Esteva, o desenvolvimento começou em 20 de janeiro de 1949. Nesse dia, dois bilhões de pessoas tornaram-se subdesenvolvidas. na verdade, desde então, deixaram de ser o que eram em toda sua diversidade e se converteram em um espelho invertido da realidade de outros. Um espelho que os despreza e os envia ao fim da fila, um espelho que reduz a definição da sua identidade de uma maioria heterogênea e diversa aos termos de uma minoria pequena e homogenizante. Porque isso significa que se descartamos o termo do desenvolvimento também descartamos o termo do subdesarrollo e nisso aparecem as formas de vida outras formas de vida existen, existiram que siguen existindo. Estão amenazados, sim, porque o capitalismo está extinindo formas de vida distintas, mas estão desenvolvendo novos. Então, eu acho que é difícil descolonizar o imaginário, mas temos que começar com isso de descartar o desenvolvimento dessa maneira. E é difícil explicar, sim, é difícil explicar que o desenvolvimento como conceito político tem esta connotação, mas eu acho que sem descartar esse conceito não vamos chegar a criar alternativas e novas formas de vida e eu acho que essas não se vão poder dar, neste momento não acho porque é certo que dijiste que há uma máquina homogenizante capitalista e um estado neoliberal ou uma lógica de vida neoliberal em todo o mundo, não se vai dar de uma eu acho a visão que não vai dar de um conceito homogenizante, eu acho que só vai dar criando e dando lugar e espaço a outras formas de vida, de produção, de economia, de organizar a comunidade e a sociedade e nesse momento eu acho que os estados devem dar essa possibilidade e abrir essas possibilidades e eu acho que aí se vemos que há essas possibilidades de abrir os espacios e não pensar e ordenar desde arriba como se tem que dar Bom, eu acho que depende um pouco como veas obviamente nós nos acercamos a atores sociais que haviam saído do Estado justamente porque vieron a impossibilidade de levar suas luchas de transformação a esse espaço e dar-lhes continuidade desde lá então nesse sentido é probable que o texto te dê uma sensação como de derrota não? Sin embargo eu acho que ao finalizar o texto nós partimos de caracterizar o Estado como um espaço em disputa e não queríamos entrar nesse debate entre se tomar o Estado ou não como como uma decisão de quase esse é o caminho ou é o contrário senão justamente ver desde as prácticas concretas que é o que havia passado e sim a maioria de as pessoas entrevistadas tem uma leitura não diria pesimista mas sim uma leitura da complexidade que supone ocupar um espaço que queres desmontar ou seja, mirada que veia o Estado, entrar em isso mesmo que você disse, em essa lógica de ser um mais de os captadores de recursos, um mais de os que invierte em extractivismo e, a partir de aí, redistribuir. Porque houve também outras forças, sobretudo na Assembleia Constituyente, que planearam por exemplo, isto de ir mais além e desmontar os imaginarios, descolonizar, despatriarcalizar. Mas, depois, tudo isso se foi quedando como um nível do discurso de legitimação, o viver bem, o descolonizar, o despatriarcalizar, e paralelamente se pone em marcha toda uma maquinaria extractivista, na que o Estado passa a ser um competidor mais por captar recursos de as transnacionais, então passamos a ter patrones aliados, supostamente, em os governos, mas, o que dizem esses atores, é que onde eles vieron uma possibilidade de uma veta de transformação, por exemplo, quando se pensou no Estado plurinacional, é quando não te olvidas, por exemplo, que a comunidade, a reconstituição de territórios comunitários, por exemplo, é um horizonte que tem que seguir dando. Mas, o que é o que passou normalmente? Entraste a a lógica municipalista, quando há um texto por aí, que também em livro, não sei se se recuperam, há um texto em um dos livros sobre autonomias indígenas, e as autonomias indígenas começam a implementar-se com camisas de força. Por quê? Porque o comunitário não é visto como a dinâmica para desmontar e reconstruir outro tipo de territórios descolonizados. Então, aí, eu acho que também há uma responsabilidade política das forças que, digamos, impusieron um tipo de projeto político de esquerda, justamente, extractivista, mais modernista, e que deixaram todo este discurso no terreno mais do discurso de legitimación. E, em esse sentido, obviamente, por quê? Porque também entras em dinâmicas electorais, e as dinâmicas electorais plantearam uma visão de democracia, que era a democracia como o acesso ao consumo, o ter o departamento, o ter o celular, o ter o que nunca tiviste. E, por exemplo, igual, muitos desses actores nos diziam, bueno, se você vai a Bolívia encontrar atores indígenas nos espacios estatais, que, obviamente, ao longo de 500 anos não se havia dado, sem embargo, não estão em espacios reales de toma de decisões. Então, é como, e isso eu acho que as mulheres temos bem claro, uma coisa é chegar aos espaços, outra coisa é tomar um poder patriarcal, outra coisa é transformá-lo. Então, nesse sentido, eu acho que há espacios, na medida que tenha uma capacidade de autocrítica, na medida que tenha uma possibilidade de retomar esses horizontes mais amplos de luta, retomar esses temas, o escenario não é pesimista, porque essa gente não sai do Estado para ficar com os braços cruzados, sai do Estado porque vê a impossibilidade de dar continuidade às suas luchas desde aí, mas, obviamente, volta a outros espaços onde se estão retomando esses horizontes de luta. eu queria agradecer, Leandro, eu acho que você colocou algumas provocações, não são provocações, são reflexões muito importantes, mas eu tenho impressão que essas provocações elas advêm de uma, vamos dizer, de uma visão massificada urbana, então, a gente pensa sempre de onde nós estamos, das cidades, que tudo é mais ou menos assim e, na verdade, não é, eu acho que o que falta para a gente é bater perna por esse país e conhecer um pouco mais os territórios. Por que eu digo isso? Porque mesmo aqui nas cidades, o que você vivencia, numa favela, por exemplo, é uma expropriação e o despojo de toda a dignidade, entendeu? E aí, o que acontece quando você naturaliza a barbárie, a brutalidade, você tem um, é uma nova realidade que se coloca. Então, por exemplo, o que eu questiono muito, quando a gente fala, inclusive, nessa questão dos imaginários, é como os governos implantaram ou generalizaram uma leniência com o brutal e com o ilegal, certo? Então, se você pensa há uns, sei lá, uns 40, 50 anos atrás, pega os nossos avós, aqueles que ainda viviam no interior e tal, tomar algo de alguém ou fazer mal a alguém e o não querer bem, a falta de empatia, não era uma coisa naturalizada como é hoje. Acho que a violência hoje, e por que você, se hoje as pessoas falam assim, está bom, mas político tudo rouba, você tem a lava jato, e essa naturalização de que para chegar a um lugar enquanto é o Estado, eu vou passar por cima das leis e vou brutalizar as pessoas, isso acaba se tornando um lugar comum e acaba sendo aceito também pela população em geral. Se você, por exemplo, é interessante, a gente, aqui na Fundação, a gente teve um projeto com os indígenas munduruku lá do Tapajós, também estão agora numa grande vitória, graças a Deus, contra a luta, da luta contra a hidrelétrica de São Luís do Tapajós. Você vai perguntar para o indígena lá, e é uma, que eles chamam a nação munduruku, como é que eles veem a tal da modernidade, a tal que teve a plasma, se eles realmente querem isso. Então, se você vai, claro, se você vai numa favela onde não é natural que as pessoas vivam amontoadas desse jeito, isso é brutal, isso não é natural do ser humano. Então, aquela situação, ela não pode ser aceita por nós como natural. E agora, eu vou fazer só um comentário ao companheiro nosso da Bolívia, que é muito próximo, que vem trabalhando muito com a gente a questão do bem viver. A gente esteve agora na Bahia, numa ocupação do MSTB, que é o Movimento Sem Teto da Bahia, onde o Wagner faz parte, e ele ficou chocado com a divisão dos lotes numa ocupação. Mas como assim? Cada família só tem 200 metros. Ei, 200 metros aqui no Brasil é um lote grande, entendeu? Para construir o barraquinho. Na Bolívia, não. No mínimo, você tem, sei lá, uns 500 metros para colocar a sua casinha pequenininha, porque isso não é natural. Então, eu acho que, voltando à questão da leniência com o ilegal, como você passa por cima de tudo e como esse desrespeito, na verdade, às estruturas que são estruturas de proteção. Aí, inclusive, falando da Constituição, respondendo o que é a suspensão de segurança. A suspensão de segurança é um mecanismo que, por exemplo, os movimentos trabalham muito com as liminares. Você tem uma justiça, o Ministério Público, quando é aliado seu, ele entra na justiça, como a ação civil pública, para paralisar, e o juiz se entende por bem, dá uma liminar e fala, chega, vamos parar por aí. Isso, claro, o governo vai recorrer, isso vai para o Tribunal Regional Federal, e lá, o presidente do Tribunal Regional Federal pode tomar uma decisão e falar assim, eu vou derrubar essa liminar, porque eu não vou entrar no mérito se ela fere ou não fere direitos humanos. eu considero que ela pode atingir os direitos do Estado, ou seja, se a gente paralisar Belo Monte, o Estado vai ficar sem energia para crescer, o que é, claro, uma grande, uma bobagem, como a gente está vendo hoje, porque Belo Monte não gera energia. E o mais irônico, para terminar nessa situação, falando da questão legal, a gente, em 2011, deu-se um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos questionando o governo brasileiro sobre o não cumprimento dos ritos legais da Convenção 69 da OIT, ou seja, o direito mínimo, inclusive, que é constitucional da consulta aos povos indígenas. O que o governo brasileiro fez? O presidente Dilma teve um problema sério, falou em intervenção na soberania nacional, chamou de volta o seu ministro, deixou de pagar a OEA, e aí, as ironias, você vê agora esse mesmo governo apelando a essa mesma OEA para defender os direitos dessa mesma presidente numa situação em que ela se acha injustiçada. Então, eu acho que a forma liviana como você joga com as coisas, isso faz um mal tremendo. Isso, eu acho que o imaginário, se a gente não tivesse esses processos tão lenientes e tão brutais com aquilo que são os direitos nossos, a gente teria uma outra, um outro imaginário também. Acho que com ética, a ética que a gente tinha, sei lá, 50, 60 anos atrás, eu não estou sendo saudosista, mas é diferente. E outra coisa, a gente tem que sim sair dos nossos centros urbanos, sair do lugar comum de São Paulo. Desculpa, só para terminar mais uma vez, você é de Campinas, não? Sou de São Paulo, moro em Campinas e lá. Qual que é o teu time? Sou palmeirense. Está bom. Então, você pega, por exemplo, se a gente falasse assim, vamos pegar, precisa de energia para o teu celular? Fazer o seguinte, pegar lá o Allianz Parque, vamos desapropriar aquela porcaria junto com aquela coisa que estou em torno lá, construir uma usina atômica, nuclear. Certo? Assim, mas porque, ué, o governo não diz que é seguro? É, eu vou botar uma lá. Entendeu? Vai estar, assim, a fonte de energia vai estar bem pertinho de você. A gente fazia essa brincadeira quando, lá com os São Paulinos, vamos pegar o Morumbi, porque aí Morumbi tem mais gente de bem. Aí eu apoio. Mas aí você fala assim, não, mas para o meu quintal, não, caramba, pelo amor de Deus, esse negócio estoura, mas os filhos vão sair todos. é se imaginar, por que no meu quintal não? E aí a gente chega numa questão que é o profundo colonialismo interno que a gente hoje ainda vive. Ou seja, nós aqui temos os direitos, nós aqui podemos ter, necessitamos do conforto, necessitamos da luz, enquanto eles lá, eles têm que se sacrificar. E isso, eu acho que é o supra-sumo da brutalidade do nosso, vamos dizer, de nosso sistema desenvolvimentista adotado para o nosso governo. Não, eu fiquei, já foi tanta coisa falada, mas eu fiquei, até porque é um debate que não está no livro, mas que eu achei muito interessante, do Pokémon, do Pokémon Go. Não, não é uma coisa, não é uma coisa menor, porque quando a gente pensa assim, bom, vamos descolonizar o imaginário, e tu perguntaste ainda, colocaste a provocação, como dialoga com o imaginário? Eu acho que como a gente disputa esse imaginário, sabendo que ele está sendo conquistado, existe uma pedagogia da hegemonia que se coloca todo dia, a gente tem aí, não vou entrar que isso levaria longas, digressões, o velho Chico aí, colocando no horário nobre, da Globo, com atores de primeira grandeza, fotografia lindíssima, questões como transposição de São Francisco, agronegócio exportador, fruticultura irrigada, etc., e todo um arranjo, bem à lá capitalismo verde, que agora existe, a agricultura sintrópica, não é a agroecologia com o projeto de transformação social junto, é uma técnica, mas que vai acomodar as classes ali dos proprietários, com os cooperados, mas como eu imagino que vocês não vejam a novela, não vou entrar nesse debate, mas é muito interessante o que está sendo construído ali, que logo, logo, veremos os dobramentos. Mas sobre o Pokémon GO e sobre como disputar o imaginário, eu acho que tem, eu gosto muito assim, daquelas capas do início do ano da The Economist, porque a gente também precisa entender quais as grandes mensagens. E no início do ano passado, eles tiveram uma capa falando do Phono Sapiens, que a gente chega agora num momento onde a espécie humana, ela não é mais, a nossa capacidade cognitiva não é como até então, inclusive para poder entender uma teoria marxista, porque agora temos uma extensão dos nossos membros, que é o iPhone, exatamente, onde, não eu, porque eu uso pouquíssimo e sou semi-analfabeta digital, mas onde a maioria desses adultos jovens, que hoje são a grande força produtiva e votante dos países, eles fazem toda a vida social deles, a sua identidade, etc., tudo é construído através desse telefone, seja arrumar namorado, seja encontrar um apartamento, emprego, etc., etc., e a gente vai expandindo isso para ver como a plataforma digital está no coração, por exemplo, do debate da uberização da economia, que é muito além do Uber, e cada Uber, Uber, está proibido em Berlim, aliás, em Berlim eu tenho fotos dos táxis, não, é que não é táxi, mas tem a proibição, inclusive, do Airbnb, também proibido em Berlim, tem fotos maravilhosas. Mas essa subjetividade, ela está sendo treinada, não só numa plataforma narcisística, absolutamente individual, que desconstrói as próprias práticas dos comuns, porque comum não é uma coisa que existe, ó, o bem comum, o bem comum é uma prática que tem que ser reiterada. E como, então, a gente pensa em construir essas práticas para descolonizar o imaginário, para disputar o imaginário, quando a gente tem um sentido social cada vez mais gamificado, né, tudo game, é tudo conseguir os pontos, é o que eles chamam, eu tive num curso sobre como que eles escrevem os grandes games globais, esses que estão, assim, unificando, homogenizando a percepção, e aí eles colocam é a jornada do herói, porque as pessoas não têm mais um sentido do que fazer e do que conquistar, não existe mais um horizonte revolucionário, muito longe disso, mas existe ganhar aqueles pontos, vencer as etapas, né, e até para isso eu posso jogar transnacionalmente com coleguinhas da Bolívia, coleguinhas da Coreia, etc., isso não interessa, isso não é uma solidariedade internacional, isso é outra coisa. Eu acho que esse é um debate fundamental para a gente trazer nessa crítica ao desenvolvimentismo e como isso pode ser colocado num plano super teórico, mas como também está ali nos pequenininhos, no dia a dia, e que essa vai virando assim uma compulsão, eu sempre lembro daquele conto do, conto não, novela do Dostoiévski sobre o jogador, porque é isso, é uma constante aposta, e isso ainda mais complexo quando a gente soma subjetividades que não são, longe disso, laicas, elas não caminham para um horizonte laico, a gente vê no Brasil, um elemento que também deveria aparecer num próximo volume, essa crescente do pentecostalismo, a gente viu agora nas Olimpíadas, até estava lendo algo hoje de tarde do 100% Jesus, imagina se alguém coloca 100% Islã ou 100% Candomblé, ia ser bem mais complexo o COI aceitar, mas as coisas também são passadas, como é que é, passa a mão na cabeça, porque aquilo cabe dentro de um arranjo, então eu acho que tem todos esses temas que só a menção ao Pokémon trouxe e que complexificam como é que a gente vai disputar realmente descolonizar esses imaginários. Bom, a menos que vocês queiram fazer uma última intervenção, gostaria de abrir para o público, porque tenho certeza de que vai ter muitas perguntas e colocações, por favor, sejam breves as intervenções, porque somos muitos. perguntas. Pergunta. Bom, é um comentário breve, meu nome é Constantin, bom, acho que tem que desmascarar o que a gente chama de crise, de apagão, de crise energética, porque a maior parte da energia é para a indústria, se a gente tiver a célula fotovoltaica, acho que vai dar para recarregar o celular. Bom, mas também o próprio celular também tem uma lógica de extrativismo que vem lá da África e tal. Eu vi um documentário da Venezuela que falava de uma experiência de cooperativa na Venezuela e dizia como o Estado também quis implementar cooperativas, mas essas cooperativas já vinham com um vício de origem, porque não era bem um cooperado, tinha aquela coisa de o cara ser meio dama de patrão. Então, eu lanço a pergunta das experiências das cooperativas, das lógicas locais, das moedas sociais, de mesmo as formas de você ter empréstimo que seja fora dos bancos, de microcrédito, essas experiências. e outro dia, numa fala da Marcia Tiburi, ela propôs de fazer de São Paulo uma grande floresta. Hoje em dia dá para ter legume na parede do apartamento, mas, enfim, condomínio, shopping center, tudo isso vem dos Estados Unidos. A gente tem que abolir isso, fazer quilombos, tem que inventar uma outra coisa. então, essas são as suas colocações. Meu nome é Jung, eu queria pegar a ponta do Pokémon e religião e o imaginário. Eu acho que um dos conceitos fundamentais de Marx, que a gente deveria recuperar mais seriamente, é o conceito de fetiche da mercadoria, que não é uma produção cultural agregada a posteriori. É resultado da própria dinâmica do mercado e ele diz que para entender o fetiche era preciso entrar no campo da religião. Na juventude ele tinha dito que para entender a religião era preciso entender a economia e política e na maturidade ele diz que para entender o capitalismo é preciso entender que o capitalismo é um sistema de acumulação de mercadoria e a mercadoria à primeira vista parece uma coisa simples, mas tem caráter metafísico e teológico e desenvolve a teoria do fetiche. Então eu acho que a questão central da disputa do imaginário hoje não é uma disputa assim, olha, eles agregam a superestrutura ideológica. A dinâmica da fascinação do capitalismo que passa pelo Pokémon, passa pelo Ferrari, passa pelo shopping centers tem a ver com o processo da fetichização da mercadoria. Então se a gente não enfrentar teórica e culturalmente esse processo, as nossas conversas sempre pressupõem que é alguma coisa agregada a, não é, faz parte da dinâmica do sistema. Daí que me parece que é muito mais complexo. E só queria completar um pouco essa questão do desespero, eu acho que a gente está querendo muito de uma expectativa demasiada. pergunta, se a gente pega uma pessoa com deficiência, por exemplo, quem tem problema de coluna, perdeu o movimento, vai levar anos para conseguir ficar em pé. Para quem espera que a pessoa corra maratona, não aconteceu nada. Para a pessoa que sabe a dificuldade que é ficar em pé, é um grande avanço. Então a gente teria que julgar, avaliar as conquistas, as lutas sociais e políticas a partir das possibilidades reais, históricas, dentro das condições objetivas e não a partir do nosso desejo de que o mundo se transforme numa magia de uma hora para outra. Eu digo isso porque muitas vezes a gente desvaloriza as conquistas que a gente faz. Porque a gente julga não pelo que era possível, mas pelo que nós desejamos. E o desejo é sempre além do que é possível. Alguém mais? Boa noite. Meu nome é Joana. Minha voz está um pouco ruim, então peço desculpas. Eu sou historiadora, faço doutorado lá na USP e fiz o meu mestrado lá na escola de Campinas, na escola desenvolvimentista de Campinas. Tive uma passagem por lá, estudo história da agricultura. E me calhou que eu acabei me tornando professora de geografia agrária numa faculdade particular, na periferia de Guarulhos, onde eu tive a oportunidade por dois anos de ensinar a uma população bastante trabalhadora sobre a questão agrária. Então, dialogando um pouco com a provocação do professor Guilherme, é claro que o meu comentário pode ser um pouco ingênuo, mas não deixa de ser um pensamento que acho que vale a pena compartilhar, os meus alunos da periferia usualmente entravam na aula com os seus pacotes de salgadinhos e uma alimentação absolutamente industrializada, enfim, com aquela lista de ingredientes que a gente não sabe o que significa, etc. E eu pude ter uma certa alegria de que, ao final do curso de geografia agrária, eles estavam extremamente preocupados com a questão alimentar e procurando feiras de agroecologia e procurando novas formas de circulação e de troca de alimentos, do circuito das trocas alimentares. O que eu quero dizer com isso é que no desafio que você propôs da dificuldade das esquerdas que se preocupam de uma maneira ecossocialista com o futuro, de dialogar com uma população que tem uma ambição capitalista ou que foi seduzida por esse sonho do bem-estar material que o capitalismo proporciona, eu tenho a impressão que o tema da alimentação é um tema bastante sensível e estratégico, não só porque ele pode gerar a luta pela reforma agrária, por uma reforma agrária ecossocialista, mas também pelo fato que as pessoas têm câncer. E isso é uma questão orgânica. E, usualmente, eu perguntava nas minhas, isso é uma coisa muito comum, você pergunta em uma sala com uma quantidade de pessoas mais ou menos como essa, talvez 95% de nós tenham parentes muito próximos que já tenham tido câncer. e a mesma pergunta feita há 50 anos atrás tem uma enorme diferença. Então, eu acho que a questão alimentar ela é orgânica de todas as classes sociais e ela torna a luta por uma outra alternativa com um potencial massificador bastante claro e bastante simples de ser um processo de convencimento. É claro que isso não é suficiente, mas eu acho que existem alguns caminhos. Bom, acho que o debate está avançando em vários temas e temas muito interessantes. Eu vou tentar dar conta de alguns, obviamente, vários outros eu não vou conseguir abordar. acho que quando eu coloquei essa questão do imaginário e como conquistar o imaginário é porque eu me prendo em uma questão. Eu, como economista lá de esquerda da escola de Campinas, etc., estou com uma dificuldade enorme de convencer as pessoas que é para o bem delas ter direito trabalhista. Que é bom ter um sistema público de saúde. Que é bom ter um sistema de educação público gratuito de qualidade. Porque, na verdade, tem uma máquina trabalhando contra a gente nisso, falando que, na verdade, isso aí tudo é muito ruim. Então, ela vira para o menos privilegiado da sociedade e fala o SUS é ruim porque é corrupção, só tem ladrão, eles estão roubando dinheiro, então você tem que tirar o SUS. E isso gera uma confusão enorme, quer dizer, até para as coisas mais cotidianas da pessoa, convencer ela de que ter férias é algo negativo, porque isso diminui a produtividade, diminui o emprego. Então, tem muitos trabalhadores que defendem a desregulamentação do trabalho. O que é uma coisa um pouco contra-sensual, se você parar, lembra um pouco o Tim Maia, eu não vou repetir a frase famosa do Tim Maia porque ela é um pouco pesada, mas lembra um pouco a reflexão dele sobre o pobre de direita no Brasil, digamos assim. o pobre que é de direita, que é conservador, que é contra os direitos trabalhistas, que é contra... E aí eu falo, penso, bom, se nós estamos perdendo essa batalha no imaginário depois de vários anos de um governo, que eu não posso dizer que era um governo de esquerda, mas de um governo que tinha um viés mais social e um viés um pouco mais comprometido com algumas questões do tipo educação, inclusão no ensino superior, tudo bem, aí usando a sua questão não é o que desejávamos, mas é o que tivemos, depois de 12 anos disso, as pessoas ainda estão talvez convencidas, não estão totalmente convencidas da importância no sistema público público de saúde. E é por isso, por esse motivo que eu me coloco a dificuldade de trazer para a realidade da pessoa discussões que, e aí eu concordo contigo completamente, eu sou um garoto da cidade, entendeu? Criado em São Paulo, hoje dou aula em Campinas, mas Campinas não é, convenhamos que não é campo, já é uma cidade moderna, capitalista, etc., etc. Eu acredito e gosto de acreditar, conheço muito pouco, mas gosto de acreditar, que existe uma profunda riqueza nas formas diferentes de viver que se encontram no campo, que se encontram até nas periferias da grande cidade, onde a minha condição de branco, de classe média alta, etc., não deixa eu alcançar, eu conheço muito pouco essa realidade. No entanto, eu penso no seguinte, e aí eu queria introduzir dois temas para complexificar a análise, o tema do Estado e o tema das relações internacionais. Nós temos falado aqui, olha, o capitalismo é inexorável, ele entra e faz terra arrasada de todas as diferentes formas de viver, porque ele massifica, porque é assim que ele funciona, certo? ele destrói e coloca no lugar relações seja de produção, seja de convivência, etc., totalmente massificadas e que atuam em favor da acumulação do capital. Com isso, eu acho que todos nós, de uma maneira ou de outra, concordamos. Aí a gente coloca assim, bom, o Estado, ele deve dar a possibilidade para que as diferentes formas de viver aflorem. O problema é que o Estado não está fora do capitalismo. O Estado é alvo de constante disputa pelas forças do capital e pelas forças populares e por diversas forças diferentes. e o Estado, de alguma forma, é alvo das frações de classe da burguesia. Não à toa agora você tem, bom, atualmente elas estão aliadas, a Fiesp e o sistema financeiro, mas em 2012, quando a Dilma baixou a taxa de juros, a Fiesp defendeu o sistema financeiro, a Febraban foi contra. Existe uma disputa entre as frações de classe, elas são muito entremeadas, elas são muito unificadas, são, mas nem sempre, mas a burguesia disputa o Estado. Então, a dificuldade que eu adiciono à análise é que o Estado precisa permitir, mas para o Estado permitir, ele precisa estar sob, digamos assim, o controle de grupos sociais, classes sociais, ou seja lá o que for, que tenham a intenção de permitir esses diferentes viveres. Qual é o problema? O problema é que esses diferentes viveres, do ponto de vista do sucesso, você falou aqui do Pokémon Go, o negócio do herói, é engraçado porque no Pokémon Go eu posso ser um fracassado em tudo, mas um grande herói no Pokémon Go. Eu posso ser, não ter um bom emprego, não sei o quê, mas no Pokémon Go eu sou um herói. Do ponto de vista do sucesso, da medida de sucesso, os diferentes viveres, eles não são considerados, sob a ótica do capital, bem-sucedidos. porque eles não geram acumulação, eles não geram inovação tecnológica no sentido que o capital deseja, eles não... Então, é muito difícil para um Estado dominado por um grupo social-político que deseje incentivar essas formas alternativas se manter no poder. E aí ele tem que acabar cedendo. E a segunda e última coisa que eu queria complexificar é a questão internacional. Porque a segunda dificuldade é ir dialogando com a questão do governo boliviano, se, nossa, mas até lá fracassou, no Equador, até isso, fracassou ou não fracassou, depende da escala. Mas tem uma dificuldade enorme que é o seguinte, você muito dificilmente, isso é uma discussão clássica na esquerda e no socialismo, consegue fazer uma mudança muito grande de percepção e de governança num espaço localizado. Você pode até fazer experiências, projetos pilotos, isso o capitalismo aceita. Vai trabalhar na franja do capitalismo, o capitalismo até aceita que você trabalhe na franja dele. Cria lá uma sociedade cooperativa de produtores rurais, lá no interior, 500 pessoas, ele fala, não, pode trabalhar aí, eu incentivo, vou lá, dou até financiamento, não sei o quê. O problema é o seguinte, como isso consegue se massificar para uma sociedade, se do ponto de vista internacional, você está, digamos assim, agregado a um sistema profundamente capitalista. Então, como garantir o espaço para esses diferentes viveres em um mundo que tenha a China produzindo e a China invadindo com produtos, a China invadindo com... Então, por exemplo, uma dificuldade que eu vejo é, para garantir a agricultura de subsistência, a agricultura ecocapitalista, cooperativa, de sobrevivência, o Estado precisa ter um papel importante de financiamento, de desenvolvimento, de técnicas, de produção, etc., porque é muito difícil você competir com outras formas, capitalistas, do ponto de vista da produtividade. Então, o Estado é importante. Então, mas o Estado é alvo da disputa. e agora caiu, por exemplo, no Temer, a gente sabe o que ele vai fazer. Acabou com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, essas coisas que complexificam a análise, que eu queria trazer como provocação, não como obstáculos, porque eu acho que existem experiências, como a nossa amiga colocou, extremamente bem sucedidas em todos os campos, de como você consegue desconstruir essas dificuldades com pequenas coisas. eu sempre falo para os meus alunos, se é socialista, defende o SUS, porque é lá que o pobre e o rico são tratados de câncer lado a lado, e é lá que há convivência dos diferentes. É uma pequena coisa, mas há desconstrução. Eu acho que o seu exemplo é um exemplo de desconstrução. A minha dificuldade é como, dentro desse cenário complexo, fazer essa desconstrução para valorizar as formas ricas e diferentes de convivência que existem no interior dos países ou na periferia das grandes cidades. É isso. Sim, todo mundo vai ter a última palavra, mas antes eu gostaria de perguntar para a Dunia ainda. Você também participou em outra matéria coletiva e gostaria pelo menos mencionar, porque é uma faceta muito importante, o que o feminismo tem a contribuir nesse debate. Então, vocês fizeram uma contribuição muito boa nesse sentido. Gostaria que você ampliasse um pouco esse tema. sobre isso. Sim, brevemente, simplesmente mencionar que o livro recoge um dos textos que também é colectivo, que escrevemos no contexto do livro mais além do desenvolvimento, com Miriam Lange, como parte de esta necessidade de colocar em debate o feminismo com as críticas a esta mirada de desenvolvimento, que escrevemos este texto e recuperamos várias de as correntes feministas que han puesto em questão desde já larga data o conceito mesmo de desenvolvimento. Desde o feminismo mais institucionalizado, que de maneira marginal, pôs em algo em questão a incorporação da temática de gênero em todas as políticas de desenvolvimento, mas, sobretudo, a crítica desde outros feminismos a este feminismo mais ligado ao desenvolvimento. E aí, por exemplo, retomamos todo o que pudo plantear os feminismos socialistas em este tema, também, toda a crítica que vem desde os feministas postcoloniales, os ecofeminismos, e também todo o debate da economia do cuidado. Então, nesse texto vão encontrar um pouco o debate sobre esse tema e, num texto que, se bem não foi recolhido neste texto, mas que está no livro de como transformar, com outras duas companheiras, Claudia López e Belém Ceballos, que é a coordenadora de projetos para o Equador, nos animamos a pensar também desde outra mirada feminista o tema de como transformar a institucionalidade, mas nos animamos a não pensar a institucionalidade no sentido de como transformar o Estado desde uma perspectiva de gênero ou uma perspectiva feminista, mas de pensar, por exemplo, o patriarcado como uma instituição e aí nos fizemos uma pergunta de que institui o patriarcado cotidianamente nos imaginarios, então, esse texto também está, quando quiser baixar da página, no texto de como transformar. Perfeito, muito obrigado. Karina. Para concluir, quero dizer algo positivo e quero dar um exemplo de um país que não se tem falado aqui ainda, a Colômbia. E a Colômbia tem um governo de direita, de direita neoliberal, mas os movimentos populares e os movimentos territoriales têm uma articulação bastante boa neste momento e estão criando alternativas econômicas em toda a Colômbia, ou seja, não estou dizendo que têm a hegemonia em Colômbia, obviamente, em Colômbia nos vemos ante o perigo de um post-acordo porque nós não falamos de uma paz que se vai com, mas um post-acordo que vemos positivamente, mas que também tem, porque dá lugar a luta populares, mas que há propostas e debates populares, mas também tem o risco que este post-acordo e o termo do conflito armado é visto do capital transnacional para realmente ingresar com muita força em Colômbia, então, em Colômbia estamos apoiando e estamos vendo articulaciones muito fortes de organizações do Estado, por exemplo, de comunidades, das alcaldías que, por exemplo, rechazam os programas do governo que agora com o dinheiro internacional se querem impulsar com muito dinheiro que vem post-acordo e que estão rechazando os planes do desenvolvimento que querem definitivamente poner todo esse modelo de desenvolvimento extractivista que conhecemos em toda a América Latina e estão proponendo e não somente proponendo, estão praticando contra os planes do desenvolvimento neoliberais extractivistas planos de vida que a gente realmente está debatindo conjuntamente e está acordando outros modelos de produzir de distribuir outros modelos de relações sociais de comercial também porque necessitam comercio e necessitam trabalho e há por exemplo de essas alcaldías que reclamam sua autonomia ante o Estado mas também são estatais no a nível local ou regional há muitos exemplos de modelos econômicos diferentes cooperativas de transporte dirigidas por mulheres muito fortes colombianas que o fim não é a plusvalia dessa cooperativa mas é o bom serviço ter ingressos para viver e o bom trabalho e realmente acordar isso na comunidade e há alcaldes sobre todo alcaldes porque não conheço alcaldes que estão apoiando isso e no ecuador há alcaldes que estão proponendo e fazendo políticas com os criterios do bom viver que quer dizer as minhas para todos não somente para os pobres também os que viven nas cidades então há essas alternativas existem essas alternativas e claro não sabemos como podemos chegar que seja maioria mas eu creio que somente fomentando todas e mirando e tomando em conta e ver que estão aí essas alternativas vamos encontrar o caminho bom também acho que eu vou seguir um pouco nessa linha de algo positivo que é o seguinte em tempos de nossas vidas nós já vivemos de uma outra maneira nós já vivemos uma vida muito mais simples do que essa que nós vivemos hoje de formas e não só isso mas eu gostaria de lembrar um filme eu meu lado português falando um documentário que acabou que foi apresentado este ano no festival de carne chamado de volta à terra e onde esse rapaz que trabalha com cinema resolveu fazer esse documentário numa pequena uma pequena aldeia do norte de portugal para mostrar ele frequenta essa aldeia desde criança para mostrar uma coisa que ele acha muito importante nos dias de hoje como é que é possível viver de uma maneira simples como se vivia centenas de anos atrás da mesma forma quase da mesma forma e ele acha que essas pessoas elas são um exemplo para uma humanidade que está se autodestruindo então numa humanidade que está sofrendo de enfim todas as crises que nós conhecemos aquela população vive em comunidade se entre ajudando mutuamente e vive de uma maneira extremamente feliz segundo ele que ele diz isso porque ele conhece filmou e tal e nós podemos ver esse filme então tem modos de ver são pequenas experiências locais mas elas existem não há dúvida mas são muito pequenas esse é que é o problema então nós os que vivemos na cidade grande muitas vezes o desespero é esse a gente reconhece que elas existem as experiências mas que o capitalismo atualmente está difícil de ser vencido e se contrapor a ele algo no plano global eu acho que em tempos de nossas vidas nós não vamos ver bom já que tema filmes recomendação de filmes eu acho que da perspectiva assim do drama existencial que nos colocou essa ideia avassaladora do desenvolvimento tão daninha recomendo a todos que não viram ainda que vejam o filme uruguai o banheiro do papa eu acho que é uma fábula universal cada vez que eu vi assim mega eventos eu sempre me lembro disso outra ideia que eu gostaria de deixar assim para o final que não seja um final que a fundação utilize fazer um apelo aqui nesse espaço tão privilegiado no centro de São Paulo para seguir com esses debates eu acho que nesse momento dramático que a gente está vivendo agora da história do país nos últimos meses e o futuro sombrio que se avizinha é fundamental fazer essas reflexões mais profundas e não ficar numa coisa circular que não consegue se colocar numa outra perspectiva e nisso lembrar trazer uma ideia do Boa Ventura de Souza Santos sociólogo português uma das pessoas chaves do Fórum Social Mundial que ele falando sobre as epistemologias do Sul e nessa onda de descolonizar ele traz a ideia do epistemicídio da destruição sistemática de todas as formas de conhecimento rival e toda a violência simbólica e real que isso exerce eu acho que para mim o discurso do desenvolvimento seja ele nessa forma desenvolvimento do baixo carbono descarbonização o que seja ele continua sem tocar no dogma do crescimento que a gente não falou muito aqui aliás semana que vem está acontecendo em Budapeste a quinta conferência internacional de decrescimento é um debate bastante europeu para nós latino-americanos para o Brasil parece uma coisa totalmente escatológica assim mas eu acho que é muito interessante olhar o leste europeu vive um movimentos sociais muito interessantes em relação ao centro da Europa recomendo mas no coração de tudo isso eu acho que vou encerrar de novo pegando um gancho do que tu falaste o Pokémon Go permite eu medir não, volta o Pokémon é um fenômeno estou muito impressionada medir quem é bem sucedido quem não é as Olimpíadas desde a Grécia ela tem essa função na democracia como é que eu julgo quem ganha quem perde eu preciso ter lá o score das medalhas e o PIB não deixa de ser uma versão disso também é uma construção histórica fantasiosa fetichizada mas que está ali no coração das disputas o PIB o PIB então eu acho que a gente tem que conseguir sendo radical revolucionário e na raiz dessas construções tão fundamentais desse nosso pensamento colonizado e reverter isso em conjunto coletivamente nos debates como esse então é aí Guilherme pois é não vai ser difícil né eu acho o seguinte eu acho que sim o imaginário é complexo eu acho que as pessoas os trabalhadores ficam ai meu Deus que saco Suzy não sei o que eu acho mesmo que é difícil hoje nem que é o nosso papel convencer essa coisa de do quadro que vai convencer as pessoas a fazer coisas é uma coisa meio complexa não sei acho que a gente poderia pensar de outras formas claro que como professor é o seu papel você passar informações que possam construir um pensamento crítico em relação a isso mas aí talvez fica aqui aquela coisa meio amargurada eu falo caramba que porcaria de esquerda que a gente teve nos últimos tempos onde se quadunou com uma série de violações dos direitos em nome de um interesse que até hoje eu não consigo explicar então por exemplo movimento sindical sair em defesa vamos construir Belo Monte ou até temos aqui o companheiro Carlos Juliano Caju que fez um belíssimo documentário sobre a revolta de Giral e você vê lá a central única dos trabalhadores tentando desmobilizar uma greve e foram massacrados pelos trabalhadores porque como é que pode o movimento sindical defender algo como Belo Monte porque a geração de emprego e renda gente pelo amor de Deus aquilo é trabalho escravo que dura três anos e você pega um menino que foi despojado da sua terra que a mãe e o pai estão na miséria a única coisa que resta é um empreguinho com uma motosserra para desmatar isso aí a Repórter Brasil também fez uma matéria muito bonita já vou terminar Guerta mas eu falo isso com muito muito calor a gente tem um tempinho ainda porque depois daqui tem cerveja e comidinhas lá fora acho que as pessoas estão com fome mas só para terminar só para terminar eu acho que assim é a crueldade de você pegar um menino desse botar uma motosserra para ele cortar as árvores lá da ilha onde ele vivia porque esse é o último recurso e você chamar isso de crescimento do emprego eu acho que isso assim vamos botar a mão na consciência a nossa esquerda os nossos movimentos sociais o pessoal do Volta Querida eu não sei eu realmente acho que teve sim vamos pensar eu acho que não é fora Temer mas o que a gente quer de volta ou se a gente não quer de volta o que a gente vai reconstruir eu acho que a gente tem todo o potencial para reconstruir talvez se a gente conseguisse nesse momento acho que esse é o caminho que aponta sim fizemos besteira tivemos passamos aí talvez 13 anos meio que desubicados como diz agora a gente está com essa crise de um governo de direita com o Bolsonaro crescendo com toda essa coisa que a gente quer muito o que nós vamos fazer? nós vamos voltar às velhas fórmulas se não estou terminando ou a gente vai aproveitar esse tempo que a gente tem para realmente repensar e tentar ter essa empatia maior com aquilo que a gente não tinha porque era em nome de um projeto de governo um projeto de estado que a gente não conseguiu não entendo Lula chamar usineiro escravagista de herói e logo do dia seguinte pega uma libertação de trabalho escravo num canavial de 800 pessoas isso não se faz obrigada bom retomando o que você recomendou a gente Camila a gente vai continuar esse debate a gente já tem várias atividades programadas nos próximos meses e vai ter mais lançamentos a gente tem que aproveitar esse belo livro e já para terminar gostaria de agradecer algumas pessoas bom todos vocês que vieram aqui todos vocês que falaram aqui obviamente mas em especial nosso querido companheiro Fernando que mais uma vez fez a transmissão pela rádio popular se o Sérgio que mais uma vez fez a transmissão para a TV fundação Perseu Bramo tá a gente também agradece uma heroína quase invisível aqui a tradutora Ana Lúcia não é fácil fazer isso durante duas horas seguidas né a gente agradece o tradutor desse livro que também está aqui o Igor Ogeda não vejo ele agora mas ele está lá fora Igor obrigado a gente agradece o Tadeu e o Cauê os nossos parceiros nesses livros belíssimos né esse também Tadeu é tradutor ele organizou os últimos passos para esse livro Cauê também os dois realmente sem eles essas coisas também não aconteceriam desse jeito são figuras centrais muito obrigado e last but not least a gente agradece a nossa cozinheira Butaina de Marocos que preparou uma comitinha belíssima marroquina lá fora árabe e todos vocês aqui espero não ter esquecido ninguém até a próxima bom apetite não não claro bom a gente agradece os nossos companheiros que vieram lá de longe de Berlim da Argentina da Bolívia do Equador obviamente também do México mais longe ainda né então graças a todos vocês e até a próxima tchau tchau